This is a Mickey Mouse Beat Nome de fada, bela adormecida Cada vez que entras nos meus sonhos a minha vida fica preenchida São tantas as palavras que a descrevem No melhor ou nos defeitos, pois a perfeição não existe É na realidade que sonho de ver, tocar-te sentir-te É nos sonhos que tudo isso faço Pois na minha vida ainda não existo Vou voar bem alto e pedir aos céus, caias em meus braços Até eles são aqueles que não acreditam no sentimento Eu sou diferente, tenho reino, coração, vivo tudo cá dentro E na memória voltou agora ao passado Foi mais que a tua aparição nesse teu cristal enfeitiçado Rainha da primavera, dando vida a flores Termina com guerras enfeitiçando mil amores És paz provocando o pior dos avores Paixão incontrolável, corações sofrem tremores Que para longe eu sei fugir para um outro mundo Sou Indiana Jones cheio de aventuras e loucuras E no meio das tonturas, desabafos e tristezas Alguém me deu as cartas, um baralho cheio de surpresas Não entendi, acreditar para quê? O futuro nunca foi certo, mas nunca deixei de temer A verdade foi sempre uma, mas a realidade não me deixava Parti numa madrugada a passar no domingo que te beijava O tempo passou e muitas madrugadas passaram Paixões falsas eu acolhia, mas de alguma razão terminava Certamente eu não sentia Faltava a tesoura desse teu olhar Horizonte encantado Porque só da beira mar raiar do dia ao teu lado Cinderela, Rapunzel no meu reino imaginário Música em mim, minha batida, meu fado Olhar azul de cabelo de estreia dourada Sorriso impenoso do que eu passei com o dia te encontrava Dois mil quilómetros de distância percorrida Longe do antigo eu, mais uma página da vida Foi inesperado o que trouxe até mim Fui presente ao centro, pensando num futuro sem fim Foi aquela madrugada marcada Que mudou o destino desta minha vida enfadada Agora que aqui estás, eu não vou fugir nunca mais Eu não vou cometer tais erros banais E mesmo se marches pelo teu país Será sempre o meu orgulho, nunca irás fugir Pois eu fui pedir aos céus Agora neste presente, vamos esquecer as dúvidas E viver um amor permanente Quero que para mim, princesa E viver contigo no amor ou na tristeza E viver um amor E viver um amor Minha pública Legenda Adriana Zanotto